E aí Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Não, não se emociona Tem eu na jogada ainda E eu fico como? Ah, mas aí você tem que tomar iniciativa Tá, entendi, então deixa comigo Depois a gente vai gostar Acho que ele tá aqui Aqui? Oi amor Fecha a porta Tô acabando aqui no meu momento Aí foi mal, eu não sabia não Tava ser que você estaria dormindo Mas terminei Não, pode começar ali Pode sentar ali Fecha a porta Foi buscar a minha gata Em casa, você tá na malícia Você tava rodado Fecha a porta Fecha ali Meu Deus Onde é que ele dorme? Ele dorme no meio Tô acabado no meio Tô acabado no meio Já era Lava a mão Lava a mão Vem aqui que eu tô fazendo Rápido dele receber, tá ok? Tá bom, beleza Depois que eu tenho uma conversa com ela sóis Não Por que, porra? Porque eu vou estar junto Eu descobri que ele caga Eu descobri que ele não caga É Linda demais E aí, vamos conhecer a casa aí? Bora, vamos, vamos Vamos conhecer, né? A famosa, a famosa, a maromba Não, aqui é a hype Ah, é a hype Aqui já é outra A mansão hype E aqui é a galera aqui também, né? Teria coragem, tipo Se não fosse sua faculdade Eu tô tendo os dois. Entendeu? Os dois. Dois o quê? Um negócio. E mulher é de homem. Você tem dois roupas? Não. Do lado é um negócio, do outro lado é um negócio. Entendeu? Ela é uma fodida? Você tem um pau. Não desfobriando, pai. Você tem uma faxinha e um perigo. Eu falei negócio, ele fala assim, explícito. Então eu falo o seguinte. Eu como a vagina e você fica com o pênis. Malandrão, né? Malandrão ali é, tá? Vamos conversar sobre o seu assunto. Tá, vamos lá. Vamos lá? Aqui fecharam, não sei porquê, mas... O resto é só corta. O quarto. E onde é que você pega a minha? O hotel. O hotel, né? Não rola nada aqui, porque se rolasse... Enfim, vamos lá. Deixa eu falar com o meu público aqui. Vai conhecendo lá. Deixa eu falar com o meu público. Olha lá na pedrela, né, menina? Ué. Você não tinha canal antes de vir pra cá, né? Você não tinha canal no YouTube, né? Tinha. E você sempre gravou assim? Sempre, só que na época eu tinha que ser uma boa e tal. Aí o defeito. E aí a história agora é o meu YouTube. Quebrada venceu, né? Como tá o YouTube lá? Agora, meu Deus, eu curto. Você viu o vídeo que eu postei seu? A galera curtiu? Eu vi. Os comentários dele foi muito top. Eu fiquei muito feliz, ó. E agradeço você também, né? Ah, eu agradeço tudo. Além de lindo. Relaxa que vai rolar. Vai lá conhecer. Chegamos em São Paulo já. Vamos fazer o que agora? Que horas são? Que horas é o quê, Doutor? Que horas são? Como é que eu tô falando aqui? Incessivo, né? Uma hora da manhã. Uma hora. Vamos treinar. Bora treinar? Bora. Bateu pra treino? Então a gente tá aqui. Mas já, pai? Já o quê? Quer que eu macho que tu me deu com essa aqui? Olha. Feliz. Tem. Porque aqui tem o quê? Só um eu fico doido e dois. Caraca, doido. Eu juro aquele pauzinho que ele botava. Mas é o pauzinho, pô. Que pauzinho o quê, Doutor? Chega o Boutique que tá piscando aqui tanta energia, amô. O Boutique que tá piscando? Morto assim, ó. Eu quero que eu não durma hoje, viu? Você vai? Você não bate no seu portão aí? Vem bater aqui igual aquele dia lá, viu? Ok. Morrou o portão que todos os vizinhos acordaram. O que que ele foi fazer? O lucro do sushi. É porque o lucro do sushi saiu aqui. Aí todo dia o rei. Se eu não vim, parou. É, né. A freguesia. Acorda, acorda. Então é isso, galera. Eu tô finalizando o vídeo aqui. Eu queria falar que as coqueteleiras e as camisas da Mansão Maromba tá disponível aí no site. Toguro.com.br Se quiser um forte também é tão lindo. Se quiser o quê? Um cara forte, malhado. O que que você acha, Suma, desse romance com a Ruiz aí? Vai dar certo? Já falei pra ele. O golpe tá aí. Parece que já caiu, já. Ah, não acredito. Comade, confideu. Não. Comade. Mentira. Eu não caí. Você caiu. Você vai cair no golpe com todos, todos. Aí você não confia nele, não. No potencial. Amigo, dois. Duas vezes a queda ali caiu. Já tá na terceira. Na terceira, Suma. Já tá na terceira. Que golpe é esse aí que eu não tô sabendo? Não tô explicando. É, eu que falo. Tá, não, Suma. Tá na terceira. Passado isso que dá fofoca? Hã? É. Ih, eu tô sabendo? Que miséria é essa. Ou ele tá no segundo golpe ainda. Ainda? Ainda. Fala pra mim, seu menino. No segundo? Ainda. Tô entendendo mais nada. Sério mesmo? Você vai cair no primeiro da ruiva. Escuta o que eu tô te falando. Mas tem o mesmo esbafete de ano, porra. Pra cinza esbama. Escuta o que eu tô te falando. Porque tudo que eu falo, não acontece. Isso aí tão ruim. Galera, é o seguinte. Minha prima, que é mãe do Lucas, ela fica o dia inteiro ali. Vê tudo. Tudo. Nada passa. Eu tô achando... Ô, Suma, sabia que eu acho que você que é o canal do Regis? Eu não falo. Eu não falo. Isso aí. Ela tá na conta. Eu te falei, né, Thiago? Ela fica no canal do Regis ali. Eu sou assim com o Regis. É que tu precisa ir mandando eu lá. A gente vai precisar mais do amor pra ele. É informante ali, velho. Porque ela fica o dia inteiro. É o quê? Eu tenho a mesma cabeça do Regis. Você não monta o canal? Quem apoia, galera? O que o Regis solta, eu já sei. Você não apoia a tua mãe, velho. Mas monta um canal de... Eu não gosto. Não, vamos fazer um canal... É isso. O canal dela vai se chamar assim, ó. Como é que escreve isso? Acho que é um F, um I, um T. Vou fazer. Vou fazer. Vou passar a perna no Regis. Eu acho, pá. Já tá aí. Fica o cérebro aí, velho. Fala mais do que é lindo. Ela fala mais do que é lindo dela. Mas o que eu falo acontece e é verdade. Deus me livre. Deu crédito. Crédito em tudo, mano. Deus me livre, olha a ideia. É sério, velho. Eu tenho um mês. Então, rapaziada, chegamos. Site toruro.com.br Telegram, segundo link. Terceiro link é o TikTok pra você baixar e ganhar uma moedinha aqui. Hoje tem live pro BG Mobile. Marcha.